Esta clínica do bairro de Valéria amanheceu fechada. Cláudia foi pega de surpresa. Ela veio trazer o filho de 10 anos para retirar um pedaço de madeira do braço, mas teve que procurar outra unidade de saúde. Fizeram umas seis e poucas. Quando eu cheguei aqui, a empada de gente, todo mundo aqui fora já esperando. Aí quando eu cheguei agora, só na emergência. Cheguei na emergência agora, cheguei lá de mandada para o subúrbio. Nona Maria, de 60 anos, conta que acordou cedo para procurar um clínico. Diante das portas fechadas, vai ter que ir ao centro da cidade em busca de um médico. Se vai na emergência, não tem médico. Aqui está todo mundo aqui parado. A paralisação por tempo indeterminado atingiu outras clínicas de Salvador. Nesta, no barbalho, apenas particular e convênio estavam sendo atendidos. Este casal entrou na esperança de conseguir um ortopedista. Cinco minutos depois, a má notícia. Conseguiram atendimento? Não, não. O que disseram? Não, está só pelo particular. Este rapaz está com problema no joelho. Ele nem desceu da moto e deu meia volta para ir em busca de outra clínica. A gente ser humano que paga nossos impostos, fica cada dia que passa difícil. Até o momento, 193 clínicas particulares que complementam o atendimento SUS suspenderam as atividades. E outras 78 podem fechar as portas. As unidades alegam que não recebem um repasse da prefeitura há quase três meses. A diretora da clínica tentou acalmar os pacientes. Segundo ela, os funcionários estão sem receber e não tem mais material. Nós estamos devendo a médicos, fornecedores, funcionários pela falta do repasse. No total, essas clínicas complementares atendem 300 mil pessoas por mês. Os principais serviços são de ortopedia, fisioterapia, oftalmologia e imagem. A prefeitura já sinalizou que não vai pagar os 20 dias de março e a categoria luta para receber janeiro e fevereiro. Sem contrato não é possível pagamento. Só que a responsabilidade do contrato, dessa contratualização, é da Secretaria Municipal de Saúde. E já tem cinco anos que as clínicas não conseguem fazer essa contratualização. Já entramos com pedido de mandado de segurança para tentar regularizar, para tentar receber esse dinheiro. E estamos esperando o posicionamento da justiça. Enquanto isso, os usuários vão continuar encontrando as portas fechadas para dar continuidade aos tratamentos de saúde.